olá boa tarde segue nosso novo produto aqui a base magnética tá feita em abs com proteção v a primeira base do mercado nacional que permite troca de cabos e também do cabo que desejar os parafuso exposto são de aço inox vai com a borracha de vidração né o cabo do tamanho que desejar no caso um desse aqui de quatro metros tá com adaptador UHF né com adaptador para SMA fêmea para ligar diretamente nos rádios BIOFING né esse é o 9R esse é o 5R 5RA ou tem aqui o 9R Plus aqui todos eles Dual Band que operam com a nossa antena diretamente no HTNEL Dual Band ó com o conector SMA ou para uso móvel né no caso aqui com a base magnética e vai conector UHF macho aqui você conecta diretamente aqui ó e na ponta com tamanho do cabo que desejar né para conectar diretamente no seu HT tá bom e é isso daí meu muito obrigado não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar seus comentários valeu aí e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música 我的思念随你到远方 如果今生不难与你结呀结成霜 来世话也以为你身旁 弹端琴弦术不够礼商 望穿秋水看不过秦王 岁月轮回带不走忧伤 白雪苍茫盖不住惆怅 冤上苦肉飞逝的时光 无奈是月花比你如霜 但秋千里与你共产权 天涯海角我都不能忘 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 谁的眼泪在月光中与剧成了霜 是你让我像一像断肠 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 如果今生不难与你结呀结成霜 来世话也以为你身旁 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 谁的眼泪在月光中与剧成了霜 是你让我像一像断肠 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 如果今生不难与你结呀结成霜 乃世话也以为你身旁 乃世话也以为你身旁 你的脚步流浪在月光中与剧成了霜 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 你的脚步流浪在月光中与剧成了霜